Resolvi até Lisboa Que a vida por cá está má Em busca de uma vida boa Como não encontro cá Quando cheguei ao barreiro Embarquei no barpa ao soltejo Chora por mim, eu choro por ti Já deixei o alentejo Vamos lá saindo Bem-vindo Por esses campos fora E amanhã bem-vindo Dos voados da aurora Dos voados da aurora E amanhã bem-vindo Por esses campos fora Vamos lá saindo Vamos lá saindo Vamos lá saindo Vamos lá saindo E amanhã bem-vindo Por esses campos fora Vamos lá saindo Vamos lá saindo Vamos lá saindo Aplausos 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 Aplausos